Bem-vindos ao canal Publi Music, já deixe seu gostei e se inscreva no canal pra não perder os novos conteúdos. E hoje nós vamos falar de música gospel, mais especificamente de Midian Liman, que tá fazendo o maior sucesso. Olha só que notícia maravilhosa, a diva do gospel, Midian Liman, arrasou mais uma vez e bateu a marca incrível de 2 bilhões de visualizações na internet. Ela lançou um novo hit chamado O Céu Se Abre e já está fazendo o maior sucesso. É isso aí galera, a música gospel está conquistando cada vez mais espaço e Midian Liman é uma das estrelas que brilha nesse cenário. Com letras cheias de fé e mensagens poderosas, ela tem cativado um público cada vez maior. E não para por aí, o novo single O Céu Se Abre já está bombando nas plataformas digitais, com mais de 580 mil visualizações em apenas dois dias. E vamos combinar? A voz e o talento de Midian são realmente de arrepiar. Ela já se consagrou com hits como Jó e Prioridade e continua fazendo um sucesso estrondoso. E não é pra menos né, a história de superação e fé de Midian é inspiradora e suas músicas tocam o coração de quem escuta. Então, se você ainda não ouviu, corre lá pra conferir o novo hit da Midian Liman O Céu Se Abre e se emocionar com mais uma obra-prima dessa artista incrível. Vamos celebrar o talento e o sucesso da nossa diva do gospel. É música para a alma galera.